Olá pessoal, seja todos bem-vindos. Olha só, hoje esse guinchinho aqui vou passar para vocês aí algumas informações. Esse camarada já tem uma historiezinha aí com a gente e o cliente sempre traz para poder consertar com a gente, é trocar o cabo. Inclusive daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um link para vocês estarem acessando, tá bom? Então, esse camarada já apresentou aí vários defeitos, mas nem se compara com os seus benefícios, tá? Então um dos primeiros problemas desse guinchinho foi o cabo, que a gente trocou o cabo dele, tá? A gente fez a troca do cabo e eu ensinei como fazer isso. Inclusive se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui no card aqui, ó, para você estar assistindo, tá bom? E também, outro defeito que ele deu é o seguinte, ele estava sem forças para poder levantar o peso, tá? Então para descer ele descia, mas para subir ele não subia. Então a gente detectou que seria o capacitor que estava aqui dentro. E dentro aqui desse controlezinho. Fizemos a troca desse capacitor e o mesmo voltou a funcionar. Pode ser que não seja o caso do seu. Então hoje eu estou aqui para falar de outro defeito, tá? E esse defeito é o seguinte, esse camarada ele não inça, ou não sobe a... Mas só que o outro defeito, vale lembrar que o outro defeito é o seguinte, quando a gente apertava aqui, ó, ele abaixava. E quando a gente tentava levantar, também ele levantava, porém, sem força. Então repare bem que há uma diferença, tá? Quando você abaixa, levanta. Tanto abaixar ele, o disco pode apresentar ineficiência na força, como também para insar a mercadoria, insar aquele material que você está querendo, ele pode apresentar ineficiência nessa força. Aí sim é o caso de ser o capacitor aqui. Mas nesse caso aqui em específico é um pouco diferente. Por quê? Vocês veem que para... Numa parte ele está funcionando, mas quando você aperta na outra, ele faz um barulho e não vai, ó. Certo, ó. Ó. Você vê que ele demora. Não é o caso aqui, ó. Viu? Quando eu vou apertar para subir, ele já dá arrancada, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Eu estou apertando para subir, ó. Tá vendo? É diferente. Agora e para descer aqui, já é, ó. Ele dá um barulho, ó. Tá vendo? Custa. Em alguns casos, dependendo do peso que você estiver exercendo, ou dependendo do peso que você estiver insando para cima, ele não vai conseguir fazer esse processo, ele não vai conseguir fazer esse levantamento dessa mercadoria. Então, é aí que entra a questão do vídeo que eu vou fazer. Acredito que eu vou conseguir fazer. Se eu não conseguir fazer, eu vou te mostrar. Esse defeito aqui, pessoal, especificamente falando, é um defeito na bobina, no combinamento do motor do guincho, tá? Isso aqui não tem como consertar. É... Eu já olhei até aqui, ó, na caixinha dele. Olhei aqui dentro. E a gente não viu nenhum tipo de defeito nas conexões. É importante, sempre dá uma olhada, ver se tem alguma coisa errada nas conexões, se tem algum fio solto, né? Algum fio degradado, ou algum fio com algum tipo de mau contato. É bom sempre dar uma olhada, tá? Isso faz parte, é interessante. Mas, nesse caso aqui, Nesse caso aqui, a gente já fez esse processo, tá? A gente já fez a verificação dos contatos aqui, tá tudo ok. Os conectores aqui tem tudo ok. E também já fizemos aqui a verificação desse controle aqui também. Tá tudo certo, não tem nada. Então, a gente verificou, então, que nesse caso, é sim um enrolamento do motor que está com defeito. Até porque, quando a gente coloca ele para funcionar aqui, ó, com pouco tempo que ele está funcionando, você já percebe aqui, ó, que a temperatura dele sobe. A temperatura não está uma temperatura legal, tá? Indicando que realmente existe um problema no combinamento, tá bom? Olha só, Aperta aqui, ó. Ele dá um barulho, pra depois ele dar uma... Ele não poderia dar esse sintoma. Certo? O sintoma aqui que ele deveria dar é quando você apertar, se ele já arrancar. Certo, ó? Só nesse caso, ó. Viu, ó? Viu só? Diferente. Mas, se eu abaixar aqui, ó, ele dá um barulho, pra depois ele arrancar. Aí sim, a gente chegou na conclusão que o problema desse guincho aqui é no enrolamento da bobina e deve sim ser levada a um... O pessoal que mexe com o enrolamento de motor pra poder fazer esse tipo de trabalho, tá bom? De repente, você tem seu guincho e está passando por isso, aí eu já estou dando a ideia pra vocês. Leve a uma pessoa que mexe com o enrolamento de motor, tá? Aí perto aí da sua região que seja um bom profissional pra fazer esse tipo de trabalho, Não insista porque você vai queimar o motor e vai ficar bem mais caro ainda, tá? Do que você imagina. Então, pessoal, eu acredito ter ajudado vocês com essas dicas aqui, tá? Primeiramente, dê uma olhada no capacitor, dê uma olhada no cabo, dê uma olhada nas conexões. Se não for em nenhuma dessas três partes, sim, é problema no bobinamento, tá bom? Lembrando também de dar uma olhada no 220, caso aí, esse aqui é 220, tá? Aqui no caso eu uso um transformador, minha rede aqui, ela é de 110. Então, dê uma olhada na tensão se realmente está chegando nos 220, tá? E dê uma olhada no cabo. Dê uma olhada no cabo, no controle, no capacitor e nesse cabo aqui da conexão para saber se tem alguma coisa errada, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. O que eu queria compartilhar com vocês, esse camarada tem um tempinho aí que está rodando aí na nossa mão. Sempre a gente conserta, ele vai, funciona um bom tempo e depois ele retorna de novo, tá? Então, nesse caso aqui agora, especificamente falando, é sim a bobina, tá? E a gente vai fazer o rebobinamento, tá? E depois eu vou voltar com ele novamente, quero fazer um vídeo para mostrar para vocês que resolveu, tá bom? Então, não larga de se inscrever no canal, acompanhar os vídeos até porque para você saber mesmo a situação e o progresso desse vídeo, tá bom? Mas se você quiser saber mais alguma informação mesmo, eu vou deixar um card aqui para você assistir o vídeo tudo certinho, beleza? Então, vamos ficando por aqui, nos veremos no próximo vídeo. Valeu, galera!